Leopardo africano versus hiena malhada Tamanho e peso Hiena, com certeza As médias da hiena africana são maiores do que do leopardo africano O leopardo precisa ser leve É um animal que escala em alta velocidade Força de mordida Hiena, com certeza Velocidade, leopardo Dentição Ele deu dentição aqui pro leopardo, mas na verdade ele quis dizer canino Porque dentição em si seria um empate A dentição das hienas é tão formidável quanto dos felinos A hiena tem dentes responsáveis por até arrancar a carne do osso Estamina Hiena, com certeza Garras, leopardo Resistência, hiena Força bruta e técnicas Leopardo pode mover mais peso que a hiena Mas num confronto corpo a corpo A hiena remessa mais força bruta que o leopardo Então daria empate em força bruta E técnicas, leopardo sem dúvidas Quem ganha? Na nossa apuração a hiena supera por 4 a 3 com 2 empates A hiena vence esse duelo